Fala meus amigos, bom dia, tudo beleza? Tudo certo? Eu sou o Marcelo Bates e nesse vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre algo também que me perguntam, sobre a torra do café orgânico aqui da roça como eu torro, onde eu torro sim, vou mostrar pra vocês hoje aqui rapidinho eu estou levando um café pra torrar quero que vocês dêem uma olhada nos processos como eu faço, o café é colhido aqui antes de ir pra esse vídeo da torra eu quero mostrar pra vocês ali o milho que acabou de secar e eu deixo alguns milhos para alimentar as maritacas, os papagaios, os ouriços cacheiros, que eles vêm à noite também vamos lá dar uma olhadinha como é que fica o milho ali que eles comem, que eu deixo pra alimentá-los, vamos lá então pessoal, acabei de chegar aqui no trecho onde está plantado o milho crioulo esse é uma variedade de milho negro e observe, já tem milhos aqui jogados no chão algumas pontas de espigas algumas espigas que estão também deixadas jogadas no solo que eu também deixei que também tem os ratos que sobem no pé tem o ouriço que sobe no pé o ouriço cacheiro e tem também as maritacas que vêm e no solo tem outros seres, tipo ratos mesmo, do mato que comem esse milho que está no solo e um detalhe é o seguinte essa época é muito escassa de alimento para esses animais, muito escassa mesmo eles passam muita fome assim já o ano todo, porque normalmente as pessoas fazem as colheitas todas e não deixam sobrar nada e aqui eu sempre deixo um trecho se eu observar que as maritacas estão começando a roer ou os ratos aqui da roça começam a aparecer os ratos no mato eu pego e quebro algumas espigas deixo no solo deixo essas aqui no pé essas que vocês estão vendo aqui elas vão ficando até abro mais as folhas como vocês podem ver aqui eu vou descascando a espiga para facilitar porque as maritacas estavam aqui ainda há pouco tinha uma porção gritando aqui é como se elas estivessem reclamando mesmo pô, sai daí cara pô, para a gente chegar e poder se alimentar ó, essa outra espiga está no solo essa eu acabei de quebrar agora ela estava fechadinha, eu abri e já vou deixá-la aqui no solo ela não faz falta nenhuma para mim tanto essa quanto outras e aqui estão os trechos que eu já colhi esse é do outro milho, aquele milho alto quem não viu o vídeo que eu fiz do milho crioulo, meu milho gigante com quase 4 metros de altura foi nesse trecho aqui um dos trechos que eu plantei e tem ainda o outro lado de lá que eu já fiz a colheita também aí é isso, eu vou armazenando ele nesses sacos aqui que vocês estão vendo esses sacos vazados aqui eu consigo guardá-los já sequinho já e consigo ir fazendo fubá aqui tem algumas espigas que eu peguei só para fazer a foto mas colhi muito mais do que eu estava esperando tem ainda para secar mais algumas que ainda não estão muito bem desidratadas e esse café que vocês estão vendo aqui é o café que já foi colhido esse ano que é o que a gente vai mostrar agora nesse trecho mais para frente aqui do vídeo as varas do café estão limpas mas tem muita poeira, época muito seca mas o salo tem cobertura e isso é o que importa e ajuda a manter a umidade tá certo? eu tenho uma torra que eu faço com um amigo meu, Jules que é provador de café um cara muito bacana um parceirão mesmo um cara muito legal e trabalha muito bem mas agora eu estou indo para um outro amigo o Jorge ele trabalha com torra de café especial também ele também planta cafés e agora a gente vai dar uma ida lá para acompanhar o processo de pertinho pessoal, e aqui é um processo já de colheita o processo de tratamento das plantas eu nem mostrei para vocês que são outras etapas mas a gente vai mostrando para frente então aqui eu estou coletando o café já no ponto cereja o café mais maduro tem café amarelo aqui também do catuaí amarelo e eu vou descendo esse café e vou amontoando ele isso eu chego, amonto depois começo a separar os grupos dos cafés mais maduros dos cafés cereja aqui nesse caso eu estou selecionando sementes para plantio os grãos mais redondinhos maiores em porte maior e aqui ele já começa a secar porque temos que virar o café várias vezes ao dia depois que ele está sequinho que ele já está no ponto certo de umidade já perdeu umidade a gente coloca ele nessas sacas e deixa armazenado por mais de um ano eu consigo deixar eles aqui e agora aqui está o processo que a gente vai fazer já o preparo para descascar esse café então já foi colocado aqui na máquina de limpeza e aqui a gente está iniciando esse processo onde a casca dele onde a casca dele já começa a cair aqui num recipiente separado essa casca é ótima para a nutrição do solo da lavoura também e o café já vai saindo limpinho aqui os grãos de café limpinho observem que beleza está muito bem sequinho esse café muito bem limpinho também e daqui agora a etapa agora é ir para o torrador ele vai passar pelo processo de torra nesse momento então já tem as quantidades as porções certas aqui já inicia o processo para a gente torrar esse café ele já está descendo aqui para dentro desse torrador ele já começou o processo ele já perdeu toda a água já perdeu a maioria da água e agora começa a fase de caramelização ah, entendi deixa a fase mais larga é meu amigo está indo ele jamais jamais pode carbonizar e aqui já foi passado o devido tempo e ele cai aqui rapidamente e começa já a ser misturado e resfriado esse processo aqui rapidamente o café esfria porque o café é assim ele propaga calor se você por exemplo fizer um torrador em casa e descuidar ele passa do tempo porque ele continua aquecendo e ele vai torrando mesmo fora ele vai passando do ponto então não se pode jamais brincar com o tempo exato de retirar o café de dentro do torrador entenderam? aí está aqui já coloquei ele dentro dessa embalagem já está dentro desse saco ele acabou de chegar agora ele foi colocado aqui eu vou deixar ele guardado por um bom tempo separo pequenas porções em plásticos em pote de recipiente escuro como vocês podem ver porque o café tem que ser guardado em ambiente escuro coloquei aqui nesse saquinho para deixar fechado e usando as pequenas porções para fazer na caneca na hora está certo? também gosto de fazer a moagem dele na hora a que eu estou usando aqui é um moedor botine 3 e esse moedor é muito bom ele é rústico mas é um moedor muito bom beleza já separei a quantidade de café que eu preciso a porção que eu vou beber agora coloco aqui dentro vocês observaram que o pote é bem escuro bem fechadinho que o café oxida se ficar em contato com a luz então você tem que botar em local escuro e aqui eu tenho também um bibelô que também faz esse processo de moer os grãos torrados ele cai aqui dentro dessa caixinha dessa gavetinha eu já consigo colocar aqui uma porção para uma emergência para uma viagem assim já rapidamente fiz nele entendeu? para poucas pessoas agora o ideal é usar um moedor como esse um mimoso ou um botine que é o caso desse aqui que você consegue também escolher assim se quer o café moído mais fininho ou um pouquinho mais grosso você escolhe outra coisa eu gosto de usar o filtro de pano esse coador aqui eu gosto desse processo mais rústico mesmo e esse pano ele já tem que estar um pouco já curtido se ele acabar de chegar novinho eu deixo ele até de molho na própria borra do pó de café para ele pegar coloração para ele perder aquele cheiro de pano e ficar só apenas o cheiro mesmo do pó de café para ficar já dentro dele outra coisa que vocês podem observar eu sempre misturo a água não é fervida e eu misturo com uma colher porque os óleos desse café acabam grudando um pouco e fica muito denso ele não passa por todo como esse café vendido no comércio e aí é isso aí eu misturo com a colher ele desce todinho e eu passo ele na caneca para beber na hora a gente consome esse café na hora tá certo? e está aqui o meu moedor um Botini 3 ele é bem prático ele é bem rápido com poucas maniveladas que a gente faz aqui o cheiro do café já sobe rapidamente e a gente já está preparando aquele cafezinho na hora para a gente poder degustar para a gente poder saborear eu espero que vocês tenham gostado um forte abraço amigos e até o próximo vídeo estamos juntos valeu